Marconi. Marconi Perillo. Eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais. E depois que ele está no governo, é só bênção. Marconi Perillo. Marconi Perillo. Marconi Perillo. Um bom governador. É muita coisa para ganhar, né? Fez rede de esgoto, a escola ali, nazi. Tinha muitos anos que a gente estava esperando a escritura, agora que foi entregada. Fez o CRE, né? Teu um hospital muito bom. Fui assim, encaminhada direto por CRE. Resolveram meus problemas lá na hora. O Hugo 2. E aí por isso eu voto nele, ele é nota mil. Muitos bairros aqui também já estão com a escritura na mão. Por isso eu voto nele. Ele é nota mil. Realização do sonho. Eu até penso assim, se tivesse que fazer uma avaliação de 1 a 10, 10 é pouco. Eu acho que mil é melhor.